A CIDADE NO BRASIL 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 Que bello, gracias Perú Que me nos goza, que vivimos tú y yo Aquella flor, hasta el resto que da Dios No son viejos momentos, que se olvidan con el tiempo y mueven Y con la razón, es imposible sacarte de mi ser Y en cada parte mía, te escucho en la cocina diciendo Willy, te escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente Esta es la sala sin saber, a mi suerte Y es que mis sueños, están siempre presentes Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar No consigo, y es que no puedo sacarte de mi mente Esta es la sala sin saber, a mi suerte Y es que mis sueños, están siempre presentes Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar No consigo, ay amor Y eso es así Y es que no puedo sacarte de mi mente He cometido un error contigo, en la cual me siento aquí Y es que no puedo sacarte de mi mente He ganado mil veces, y no he podido Arrancarte de mi corazón Y es que no puedo sacarte de mi mente Y es que no puedo, es que no puedo Y es que no puedo, no puedo, no puedo Y es que no puedo sacarte de mi mente Ocupa valor a tu amor, cuando preside tu calor Con lo que a pasión Venga 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 Y es que no puedo sacarte de mi mente Y es que no puedo sacarte de mi mente Has sido imposible intupleca carve de mi mente Y es que no puedo sacarte de mi mente He tentado de creerme que é o que eu sinto Que não posso sacarte de minha mente Todo supo valor a tua voz Quando apresenta um calor Con outra paixão Nenna Música Eu não posso sacarte de minha mente Assim é impossível Sacarte de minha ser E de minha vida Eu não posso sacarte de minha mente He tentado de creerme que é o que eu sinto Aí não é amor Eu não posso sacarte de minha mente E aquelas coisas que vivimos tu e eu São difíceis de olvidar Eu não posso falar Eu não posso say Eu aguardo de ti Seguro, mulher, que hoje é feliz Que nada de ayer, hoje te faz chorar Tu com ele O tempo corre, eu te espero, mas tu com ele Já não lembra as minhas loucas, nem o amor aquel Estás tranquila, o mereces, sempre foste bem Tu com ele Não me sorprende, sospechabas terminar assim Eu somente fui a escuta para hacerle ver Que tu podias, se querias, viver sem o amor Tu com ele A un recuerdo de romance que viviste conmigo Tu com ele Eu sei que joguete com mis sentimientos Tu com ele Todos os jogos que tuviste conmigo Tu com ele Pero en ese juego Yo me enamoré Tu com ele Eu não me di cuenta Escucha, mulher Tu com ele Eu te espero, te lo juro, mamita desperté Eu te espero, meu irmão Você com ele Já não lembra o espírito escuro e o amor aquel Você com ele Eu só fui a escuta para celebrar Você com ele Que você podia se queria viver sem ele Você com ele No jogo do amor Algunos vêm e outros vão Você com ele Olha o que você se sente Você com ele Olha o que você vai me chamar Você com ele Você com ele Ache uma flor Um dia no caminho Que apareceu marchita e desonada Já quase falida Você com ele 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 E o e o e o e o e ou É o é o é o o é o é o é o que é o Para que nunca se baña É que a neve cruel de os anos E o meu corpo se esfria E se me agota já a paciência Por ti esperando E se me agota já a paciência E aí 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 E aí